Nas últimas semanas, os deputados da LESC estiveram em quatro das seis macro-regiões do Estado para discutir ações que promovam o ambiente escolar mais seguro em Santa Catarina. As audiências são parte do calendário do Consegue, o Comitê de Segurança Escolar, criado e liderado pela Assembleia Legislativa e que conta com a participação de mais de 30 entidades. Os próximos encontros serão em Criciúma e Florianópolis. Datas e horários você acompanha nos canais de comunicação da LESC, arroba Assembleia SC. Obrigado.